O Tribunal de Contas do Estado condenou a Defensoria Pública do Paraná a devolver dinheiro referente a vantagens e gratificações consideradas indevidas. O TCE julgou como irregular a prestação de contas de 2014 da Defensoria, que causaram dano ao erário. Para o Tribunal de Contas do Estado, houve ilegalidade em atos administrativos praticados pela Defensoria Pública do Paraná em 2014. Atos que concederam gratificações sem que houvesse uma lei para garantir o repasse de benefícios. Com a decisão do TCE, a Defensora Pública Geral do Estado, Josiane Fruiti Lupion, terá que devolver ao governo os valores pagos aos servidores do órgão referentes a reenquadramentos, promoções e adicionais por tempo de serviço. O TCE não divulgou o quanto somariam estes valores. Somente o total de R$ 5.800,00, referentes a quatro multas aplicadas à Defensora Josiane Lupion. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, entre os benefícios considerados irregulares aos servidores da Defensoria Pública do Paraná, estão o auxílio alimentação de R$ 710,00 por mês, o auxílio transporte de R$ 300,00 mensais e o auxílio pré-escola de R$ 555,00 por mês. A determinação prevê a suspensão imediata dos três auxílios, mas diferente das promoções e dos adicionais por tempo de serviço, o dinheiro já pago aos servidores da Defensoria não terá que ser devolvido. Defensoria Pública nessa situação. Em nota, a Defensoria Pública do Paraná afirmou que ainda, embora ainda não foi intimada, tem confiança na legalidade dos atos praticados com base na Liga Orgânica Estadual e na Constituição da República. Disse ainda que prosseguirá na defesa da legalidade dos atos e de sua autonomia, reconhecida ao longo do ano em três oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, principal órgão do Poder Judiciário do país. Obrigado. 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 Obrigado.